olá amigos bem vindos aqui ao canal o segredo das abelhas ora vejam agora temos aqui um enxame de 10 metros de altura tive que levar o cortiço lá para cima vamos lá mais com esta engenhoca vamos tentar meter-o aqui dentro pronto parece que elas estão todas lá dentro do cortiço e agora vamos retirar cá para baixo vamos lá então fazer esta operação o o o o o o o o agora estão todas a entrar é sinal que a mestra está lá dentro oh e vai um zangão lá para dentro estão todas a bater as asas vieram todas lá de cima agora o resto o resto estava lá em cima está tudo a descer e cá está está tudo a entrar é bonito tudo a bater as asas ali é sinal que está cá pronto já regressaram todas lá de cima agora logo mais à tarde trago uma colmeia vou passá-las para lá até já agora cá estamos com a colmeia pronto cá estamos novamente e agora vamos transferir todo o conteúdo deste enxame para aqui para a colmeia já tenho aqui um favo com criação só ponho um agora e atenção vamos pôr só estes buraquinhos abertos aqui não vamos pôr os buracos todos vamos pôr só isto aqui porque ao cair a mestra pode fugir logo vamos ver elas estão ainda a chegar belíssimo enxame mesmo assim pronto vamos passá-lo para aqui cortiça é pequenino vamos então passar para aqui vamos pôr aí os quadros e vamos já tapar em derrubamentos vamos já tapá-la vai ser muito rápido agora vamos secudir o resto para ali chegar mais a colmeia para ali para que elas irem para lá pronto elas estão ali abatendo as asas é sinal de que a mestra está lá dentro e está tudo feito aqui pronto já está transferido os 5 buraquinhos abertos para ela não fugir logo na altura quando fizemos aqui o enxame dentro depois amanhã já se pode mudar pronto agora à noite venho mudar a colmeia para ali para onde está aquele pé só mais à noite no fim delas se juntarem todas cá dentro pronto este já está e até lá tchau